A vítima passou por maus bocados depois que teve a moto roubada. Eu trabalho de dia à noite também, e aí tive que pedir favor para as pessoas, para estar vindo trabalhar, se não foi fácil. Meu aluguel, tudo ficou atrasado, né? As contas, porque eu dependia muito da moto para trabalhar. Era uma noite de sábado, por volta de sete e meia, aqui na Avenida Argélia, setor Parque das Nações Aparecida de Goiânia. Uma das cidades onde a dupla de criminosos mais agia. Mas já se tem notícia, de acordo com a polícia, de que esses homens também atuavam em Goiânia, em outros cantos da região metropolitana. A moça, a vítima, trabalhava como entregadora de medicamentos em uma farmácia aqui de Aparecida. Naquela noite, ela veio para uma entrega aqui nesta região. Para achar o endereço mais facilmente, ela para a moto mais ou menos naquele ponto ali. Ela para para olhar no GPS do celular. E aí, para ficar mais segura, ela para justamente aqui, porque nesta calçada, tinha algumas pessoas ali, já curtindo o sábado. Bebendo cerveja, ouvindo música, com o carro parado aqui, uma turma de pessoas. Então, ela pensa, vou parar ali, porque aqui eu estou seguro, enquanto eu olho rapidamente o celular. Nisso, ela fala que quando pegou o celular, viu dois homens vindo ali naquela direção. Os homens vinham, e aí, no momento que ela olha o celular novamente, se certifica do endereço, ela já vê que eles estão próximos. De início, em coisa de segunda, ela pensou, vai vir até mim para perguntar algum endereço. Mas não. Foi aí que eles agiram com o mesmo modus operandi, o mesmo jeito de agir criminoso. Que eles agiram também em outra situação, e a polícia desconfia que eles agiram assim em outros roubos de motos. Um dos homens, o que tem uma falha, uma cicatriz, num dos olhos, chega com a faca e aponta para a vítima. Enquanto isso, antes mesmo que a vítima tenha qualquer reação, o outro chegava com a arma na cintura, já ia por trás da vítima e encostava o revólver. Nisso, a vítima ficava toda rendida, e foi assim que eles fizeram com também essa moça, essa entregadora. Em questão de segundos, e sem se preocupar com as pessoas que estavam aqui, com a reação das pessoas, os dois montam na moto e ganham rumo desconhecido. A moça ficou sem ter o veículo utilizado para trabalhar. Os homens, com certeza, continuaram cometendo o mesmo tipo de roubo em outras situações. A moto nunca foi encontrada. Só um pedaço num anúncio na internet. Eu olhando o Facebook todos os dias, né, e aí eu vi o rapaz vendendo a frente dela, completa. Eu até tentei entrar em contato e tudo, mas depois o rapaz sumiu, né, pagou a rede social e tudo. E eu não encontrei mais. Os dois suspeitos foram presos pela polícia civil. As características físicas desses suspeitos eram compatíveis com aquelas passadas pela vítima. Então, quando a gente conseguiu esses dados, a gente chamou a vítima novamente na delegacia e ela prontamente reconheceu a ambos como autores do roubo. A polícia acredita que eles roubam para usar drogas. É, pelo que a gente observou, são dependentes de crack, e eles praticavam roubos para poder sustentar o vício. O número de furtos e roubos de mortos diminuiu no último ano. A polícia trabalha para combater ainda mais este tipo de crime. As fotos dos suspeitos estão sendo divulgadas, porque a polícia acredita que eles fizeram mais vítimas. Nós estamos investigando roubos ocorridos naquela região, nos arredores, para poder tentar identificar outros delitos praticados pelos mesmos criminosos.